...outra com a direção do Banco Interamericano, o BID, que conversa sobre o Brasil, sobre infraestrutura, sobre desenvolvimento tecnológico, inovação, educação, programas na área de gestão fiscal, gestão de saúde. O mais importante é que nós definimos os focos. Com o Banco Interamericano, nós pedimos ênfase a um projeto que já foi entregue, o financiamento que já foi entregue em Brasília, que é o financiamento para o setor de inovação tecnológica. Dentro do programa Inova Goiás, é um programa que tem como objetivo transformar a Goiás em um dos estados mais inovadores do país, um estado que possa garantir pesquisa, garantir inovação, garantir competitividade. O outro na área de educação. Nós já temos uma parceria com o Banco Mundial na qualificação de organizações sociais para a educação e agora nós queremos ampliar através de um projeto que qualifica as escolas no aspecto físico, tanto na qualificação e treinamento de professores, para começar a área digital nas escolas, computadores, nas lojas dos alunos, quanto para a melhoria das escolas, quadros cobertos, laboratórios, bibliotecas, melhorias físicas. Eu senti muita sensibilidade, já que a educação é a prioridade aqui, é a prioridade nossa, é a prioridade do futuro.